Olá pessoal, bem-vindo ao nosso segundo módulo do processo de design thinking. Então, é muito bonito essa metodologia, é muito diferente, hoje se fala muito, mas o que é que nós temos cientificamente comprovado sobre tais fatores, tá? Então, Tim Brown, em 2008, no livro dele nós temos um exemplo do plano de saúde Kaiser Permanente. Então eles identificaram, através de observação, que havia muita reclamação na troca de turno de enfermeiros. Então, fizeram um processo de design thinking, toda a linha de pensamento do design, que você vai aprender mais à frente aqui, e revisaram esse processo. Então, a troca de turno começou a ser na frente do paciente, se ele não tivesse condições, na frente do familiar, para que qualquer diferença de informação fosse passada ali no momento, pudesse haver a intervenção do paciente ou do familiar, tá? Começaram a usar o software, que é o prontuário eletrônico. Então, durante o dia, se registra em sistemas informações daquele meu cliente. Então, na troca de turno, já tem um grande desenho, uma grande situação atual, uma piada do meu cliente. Com isso, quais foram os resultados? 50% do tempo reduzido na troca de turno. Então, se eu levava uma hora para trocar o turno, eu comecei a levar meia hora. Se eu tenho hora extra nesse processo, por exemplo, reduzi meia hora. Reduzi 50% do custo de hora extra. Maior qualidade na informação e melhor percepção do cliente no atendimento. Também com uma maior produtividade. Outro fator, nós temos o Brown também, trouxe um case do Bank of America, que utilizou o Design Think mediante uma análise do comportamento de guardar moedas em cofrinhos. Você já teve um cofrinho onde você guarda moedas? Eles, identificando isso, criaram uma conta chamada Keep the Change. Fique com o troco, tá? Qual é a opção? Você poderia, numa compra, arredondá-la para cima e essa diferença ser depositada em sua conta como um cofrinho. Uma conta poupança, tá? Um valor depositado na conta poupança. Então, você resolve o problema econômico de eu ter moeda presa, olha só como o negócio pode ser grande. Eu resolvo esse problema, coloco o dinheiro para circular, tá? Eu não prendo mais, não tenho mais essas moedas. É um grande exemplo até de movimento social. E, em questão de negócio, em um ano eles criaram 1,7 milhões de novas contas, tá? Então, através da percepção de um comportamento, usando o Design Think, você chegou na ideação desta nova conta. Outra questão, a Lietica, em 2011, trouxe uma observação da Pfizer, o lançamento da Pfizer. Eles analisaram que os produtos para higienização não eram expandidos, por quê? Porque eles eram feitos em embalagens grandes, então você conseguia se higienizar mais em casa. Começaram, aí tiveram a ideia de criar produtos de bolso, lenço de bolso, alcojão pequeno, para que você pudesse transportar e higienizar. Então, eles conseguiram criar um mercado de 500 milhões de dólares, a partir de uma observação, de um processo de Design Thinking, aonde eu consegui gerar valor, tá? E aí, eu trouxe para você neste curso, potenciais. Então, quais são as tendências de negócio aí para os próximos 5 anos, aonde você, participando comigo deste curso, tente pegar um destes itens e criar o seu negócio para que você torne essa aprendizagem prática, tá? Então, eu trouxe em primeiro quesito a economia colaborativa. Então, um exemplo disso é o Uber. Pessoas que têm algo para oferecer com pessoas que precisam de algo, se unem, por exemplo, ali pelo meio do aplicativo do Uber. O Uber faz essa conexão entre motorista e o cliente e você usa o serviço. Isso é economia colaborativa. Mercado saudável, então, marmita fit, barrinhas, tudo que tende a levar à saúde do consumidor, é um mercado em potencial. Produtos artesanais, hoje as pessoas querem coisas customizadas, então, a gente trouxe até um outro item aí, cerveja artesanal, boneco, a pessoa quer exclusividade, então, esse é um mercado em potencial. Microfranquias, então, se a gente usa uma marca que já é um pouco mais consolidada, eu reduzo o meu risco. Sustentabilidade, eco-inovação, então, produtos inovadores que sustentem mais a natureza. Então, as pessoas hoje têm um pensamento em preservar um pouco mais a natureza, sustentabilidade. Eu já trouxe a questão da economia colaborativa, que é compartilhar o que tem com quem precisa. Finanças, hoje as pessoas querem se reestruturar financeiramente, querem ter uma educação financeira muito maior que anos atrás, então, produto potencial. Cerveja artesanal, estamos falando até de produto artesanal, mas cerveja artesanal se colocou ali um grande potencial de crescimento. Food trucks, então, o food truck passou aquela grande ápice de consumo, agora ele se estabilizou e criou um mercado consistente. E serviços em gerais. A prestação de serviços é um grande ramo aí para a atuação. Então, agora escolha um item e participe deste processo comigo e pense como que você pode ser protagonista nesse mercado e lançar um produto inovador. Utilize a metodologia que vai te ajudar muito na criação deste processo. Então, nos próximos módulos nós vamos passar por empatia, definição, a idealização, eu vou mostrar para você como que você pode prototipar, e aí, por fim, eu vou deixar você pronto para colocar o seu teste em ação. E aí, por favor.